e aí o ranger não tempo né é dá um tempo mesmo né tory é e aí dustin vamo lá são galhux vamo gente como que isso como do mesmo disco sensei nos nos treinou boa cuidado tory boa aqui e são muitos galhux já já o ea 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 são muitos ai ai dustin você tá usando muito bem o porcaminho da topeira ai drake tory e dust vocês fracassaram desculpa sensei não foi por razão não foi por razão Deus x2 foi culpa sua aWrra l e Tchau, tchau, tchau